O Colégio da Polícia Militar de Goiás, Nestório Ribeiro, continua com inscrições abertas para o sorteio de vagas aqui para o ingresso na escola para o próximo ano. Para falar a respeito deste assunto, ao meu lado a Capitã Selma Rodrigues, que é comandante diretora do Colégio. Tudo bem, Capitã? Tudo bem. Então, até que dia podem ser feitas as inscrições? As inscrições se encerram no dia 14, na próxima sexta-feira, e na segunda-feira, no dia 17, haverá o sorteio. Quem é que pode se inscrever? Bom, os alunos que estão concluindo o quinto ano, que as vagas são para o sexto ano do Ensino Fundamental II e para a primeira série do Ensino Médio. Qualquer pessoa estando dentro dessa faixa de idade, cursando essa série, pode se inscrever. Não há nenhum tipo de restrição? Não, não há. O que a gente pede é que o pai observe o perfil do aluno. Porque o colégio, a filosofia e o projeto político-pedagógico, ele utiliza a disciplina como uma ferramenta e não como um carro-chefe. Porque, às vezes, muitos pais querem trazer os filhos para cá, para que a gente ajude na educação. Mas, na verdade, a proposta do colégio, a filosofia do colégio, é estar resgatando valores, de fazer um projeto pedagógico diferente. Nós motivamos os nossos alunos na questão de concursos, na questão do Enem. Então, assim, tem que ser para um aluno que gosta de estudar, porque a gente exige muito. E o que é preciso para se inscrever, em termos de documentação? É da declaração da escola de que está cursando o quinto ano ou o nono ano, comprovante de endereço e os documentos pessoais do aluno, do aluno candidato e do responsável. E até que horário é possível fazer a inscrição? Começam às 8 horas e terminam às 17. Em relação ao sorteio, acontece dia 17 e qualquer pessoa da comunidade, qualquer pessoa que tenha se inscrito, pode participar? Isso. Até os demais que quiserem participar desse processo seletivo, para ver a lisura do processo, nós estamos convidando os senhores para estar aqui na segunda-feira, às 9 horas da manhã, no ginásio Tatuzinho, para estar assistindo o sorteio.